Foi lançado hoje em São Paulo o material didático Respeitar é Preciso. Ele vai ser usado na educação em direitos humanos pelas escolas municipais. O projeto é do Instituto Vladimir Herzog. Foi um comportamento diferente da filha que chamou a atenção de Cristiane. Ela foi para a escola, cabelinho solto como sempre, e voltou, encontrei ela com uma carinha triste, pedindo para prender o cabelo porque estava feio. Nunca ouvi ela falar isso. Aí ela me contou que ela estava brincando com os amiguinhos e a professora pediu para prender o cabelo e que parecia cabelo despantado. A menina, na época, tinha sete anos. Indignada com a situação, ela procurou a Delegacia de Crimes Raciais e fez a denúncia. O caso está sendo analisado pela Justiça. A artesã disse que tomou essa atitude porque, durante a infância, também foi vítima de preconceito. Na época de festa junina, eu era um menino sempre, porque os meninos não queriam dançar com a menina negra. Para fazer trabalho de escola, eu tinha que fazer sozinha, porque parecia que a minha cor era a doença que ia pegar. Um projeto desenvolvido pelo Instituto Vladimir Herzog e as Secretarias Municipais de Educação e dos Direitos Humanos e Cidadania, lançado hoje em São Paulo, chama a atenção para casos polêmicos, como o racismo nas escolas. São cinco livros que abordam temas, como democracia, igualdade e discriminação, respeito e humilhação. Ele orienta a nossa rede de ensino, seja eles professores, direção, de como fazer um diagnóstico sobre toda a violência que existe nas escolas e como você pode promover um conjunto de ações para enfrentar essa violência. O projeto Respeitar é Preciso tem como embasamento uma resolução do Ministério da Educação, que estabelece diretrizes curriculares para a educação em direitos humanos. O material pedagógico será usado por professores nos ensinos infantil e fundamental das escolas públicas municipais. Portanto, são as crianças o principal foco deste trabalho de conscientização. As suas questões em referência à diferença de raça, gênero, religião, maneira como você trata outra pessoa, maneira como você interage com a sua comunidade, o que você acha certo e o que você acha errado, essas coisas são definidas na infância. Então a gente tem que trabalhar na infância. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que tem uma dificuldade muito grande de lidar com o diferente. Em vez de tentar entender, entra num processo de defesa e você rejeita esse diferente. O material faz parte das homenagens ao jornalista Vladimir Herzog, morto há 40 anos durante a ditadura militar. O Instituto é um dos responsáveis pelo Prêmio Vladimir Herzog, considerado um dos mais importantes do país. Ele reconhece, ano a ano, trabalhos de jornalistas que valorizam a democracia, a cidadania e os direitos humanos. No próximo dia 26, a família de Herzog também vai doar um acervo pessoal do jornalista ao Centro de Documentação e Memória da Unesp. O acervo poderá ser acessado por estudantes e pesquisadores.